Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela tá com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu E embebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor em mim aquece Seu beijo me enlouquece, me mata de paixão Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me embebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor em mim aquece Seu beijo me enlouquece, me mata de paixão E vem chegando mais uma Receba o projeto de luxo em ritmo de seresta Pra você gostar Arroba o projeto de luxo oficial do Instagram Siga a gente lá, viu? A gente de luxo oficial do YouTube Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Vivo estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é meu combustível Vem a mim abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Dessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Vem! Essa vai pra minha turma da cachaça Galé de Missos, tamo junto Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem solidão Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é meu combustível Vem a mim abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Dessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Bora curtir mais uma ZLM Projeto de Luxo Esse é meu CD Seresta brega pra você curtir Ô paixão O garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão O garçom O garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem te abraçar O garçom O garçom Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão O garçom Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta Tô peito Pede arrego Pede volta Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo Seja comigo que sou com você Você está perdida Muda de vida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida E aprende a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí Enquanto a saudade aperta O peito pede arrego Pede volta Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo Seja comigo que sou com você Você está perdida E não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida E aprende a viver Muda de vida Muda de vida Nada Para apaixonar Abraço a doma da cachaça Curgindo com nós Em pequeno abraço E vem chegando mais uma ZLM Project Luxo E ritmo de seresta pra você curtir e se apaixonar, viu? Assim ó As luzes da cidade acesas Flareando as fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Com gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te procurar E às vezes chego a te encontrar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Ao vivo pra você curtir Esse é o meu projeto de luxo Esse é o meu projeto de luxo Ritmo de cereja pra você curtir Se apaixonar Não sei o que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te provar Como você pode ganhar o meu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais negar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem tirar essa dor de dentro do meu coração Vem É paixão demais deste Agente Luta, Enrique Ritmo de cereja pra você curtir Agente Luta, Enrique Ritmo de cereja pra você curtir Agente Luta Oficial no Youtube Sua Musica.com Agente Luta Oficial no Instagram Segue a gente lá Me dê mais uma chance que eu quero te provar Como você pode ganhar o meu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais negar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tira essa dor de dentro do meu coração Oh, Negócio, irmão! Passa a roupa da cachaça, contigo nós! Essa é mais uma pra apaixonar os corações Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo um pouco Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Que me deixa louco Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo um pouco Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Ao vivo Esse é meu projeto de luz Falando que eu vou É ritmo de seresta Pra você gostir Doce mel Doce mel Doce mel Essa é mais uma Para os corações apaixonados Esse é meu projeto de luz É ritmo de seresta Falando de amor O negócio do amor Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? E o telefone do sucesso é QDD85989367304 A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega o cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar E agora tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Estava tão tristone quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz 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 Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Sabes, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, vou! Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Sabes, não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, vou! Sim, vou! Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Vem! Arroba Project Luxo Oficial no Instagram Sega a gente lá, viu? Project Luxo Oficial no YouTube e sua musica.com Sega a gente em todas as plataformas digitais Vem! Project Luxo do Spotify Vai, do Dizem, sem a gente! ZLB Projeto de Luxo! Ao vivo pra você gostar e se apaixonar, viu? ZL Produções gravando tudo ao vivo! É assim, ó! Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver esse teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer se a solidão Se a solidão insiste Se a solidão insiste Me livrar de tanto amor Sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Isso não é certo, mas te aceito assim porque Estou num deserto, sem saber aonde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocada em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Baby, não consigo me livrar de tanto amor Esquecer, esquecer o seu amor Baby, não consigo me livrar de tanto amor Esse é meu projeto de luxo Zé L Produções gravando tudo ao vivo Esse é meu CD, Serestra Brega Pra você curtir e se apaixonar, viu Ah, negócio bom Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seu carinho não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vi novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaz seu ego, sou eu É, senhor! Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Rebora o apago todo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo já não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não vi novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego sorriu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodados é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo A gente vem o seguinte Ao Vivo Pé Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.